Tá rolando um bolão na internet. Caramba! Quantos anos tem Glória Maria? Só que agora ela vai pagar uma recompensa pra quem fotografá-la tomando a vacina. Fabíola, porque é o seguinte, o dia da vacinação dela vai revelar um dos maiores segredos da televisão brasileira. Quanto ela vai pagar pelo flagrante? Já fala logo de cara quanto ela vai ganhar. O problema é seu, você que manda. Ó, é o maior segredo da televisão brasileira, né, Lombardi? A idade da Glória Maria, ela não revela a idade de jeito nenhum por nada desse mundo. Ela vai pagar pra quem fotografar. Agora ela falou o valor que ela vai pagar pra quem conseguir fotografá-la tomando vacina. Fala, fala porque eu vou atrás dessa recompensa. Eu sou um caçador de recompensas. Ela vai pagar, vai pagar 500 reais! 500 reais. 500 reais? É, o pessoal tá achando pouco. Cadê? A gente foi embora. Mas é o que ela quer pagar. Bora, irmão, vamos embora! Você vai lá? Se eu vou, já tô... Você vai ficar seguindo a Glória Maria por causa de 500 reais? É, 500 reais, 600 reais, né, gente? Sai, que a tua cabeça apareceu. Sai, gente! Sai, gente! É, 300... Sai, gente! Vamos lá! Olha, ela vai pagar só... O que é o Lombardão? 500 reais? O que você achou? É pouco. Não, tá bom. Não, mas vem cá, olha, pra vocês, pode ser 500 reais, pode ser pouco, mas pra muita gente... Não, não é pra mim, não é pouco, não. Não, agora vem cá, agora, ela é mão de vaca, porque ela podia passar... Mas, então, é isso? É isso que eu tô dizendo. Ô, Lombard, é isso? Pro um artista global que ganha uma grana, vai... Que, então, só? O pessoal tá achando que é pouco, só do Glória. Falando que ela tá sendo mão de vaca e que é o maior mistério da televisão brasileira, merece mais, né? É. Merece mais. Vamos lá. Olha lá, olha o post dela, ó. Só o humor salva. E eu achei que só eu estava sonhando com a hora de me vacinar, então vamos lá. Estou pensando num prêmio bacana pra quem conseguir me fotografar vacinando. Vamos lá, todo mundo atento e me acompanhando. Tô lascada. Amo vocês. Até então, Gotino, ela fez esse post, até então ela não tinha falado o valor. Hoje que ela revelou o valor. Então, ó, vou fazer o seguinte. Glória, eu acho que tá bacana. Que, então, tá bom. Tá bom, tá bom. E o Bolão, quantos vocês acham que ela tem? Eu acho que ela tem 77. Não, 77 ela já teria vacinado. Ah, é, desculpa. Mas a Jan, a Jan. 75 ela teve. A Jana disse que a Glória Maria participou do Joelma. Ô, Lombardi, o incêndio do Joelma foi que ano? Não lembro o ano, mas olha, é fácil descobrir a idade da Glória. Se o Lombardi não lembra o ano, como é que eu vou lembrar? Ela era do Calypso? Não, mas eu não lembro o ano, mas eu cobri. Eu cobri o Joelma, mas eu não lembro o ano. 74. Eu trabalhava no Globo. Ó, ô, Lombardão. Pois é. Olha, se ela tava cobrindo o incêndio do Joelma em 74, ela tinha pelo menos 18 anos. Pra chutar baixo. Certo? Então, 74 ela tem 18, ela é antes de 60. Se ela é antes de 60, ela é de 55. Ah, o que é isso? 72! 55. Pra 71, quanto dá? Peraí, vou fazer 65. Vamos lá, vamos fazer a conta rapidinha aqui. 71. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2020 menos 1955. 70. Ela teria 65 anos. Ah, você fez a calculadora, foi mais rápido. Se ela for de 55. Não é 65. Você acha que é menos? É menos. É, de que ano? 72. Ela vai te cantar. Eu acho que a Glória... Bom, 15 a 15 reais, vai dar 70 a Glória Maria e tira a foto. A Glória Maria tem 75 anos. 75? Eu falei também 75. Ela tem 75 anos. Mas se ela tivesse 75, ela já tinha vacinado. Alô, Glória, liga pra cá. Resumindo. Não, mas o Rio de Janeiro não é, ela não vacina em São Paulo, gente. Ah, ela tá no Rio, verdade. Opa, opa, opa. Ela tá no Rio, verdade. É outro calendário. É outro calendário. É outro calendário. O Lombardi viu bem. É, Lombi. Ó, foi bem, Lombardi. Cartão amarelo pra você, então. Só porque você não sabia que não era o Joelma. Não é Joelma do Calypso, não.